E a quarta semana, mais ou menos, tuco só não lheu sem ida, e o minuto já não lheu sem lima, avião Cantas, Austrália, com marca VH, CIS, HC, até o aeroporto internacional, Nicolau Lobato, com o Morro Dili. A avião neto, lá em Morro, AstraZeneca, Rio, Ruanulu, não tem apoio do governo Austrália, mas o governo Timor-Leste. Bem, agora, o aeroporto, equipa saúdi desinfecta quedas em Morro, já foi o embaixador Austrália e Timor-Leste, Peter Roberts, entrega para o ministro saúdi, onde tem refletas bela no acompanho do ministro de Negócio Estrangeiro com a operação, Adaljiza Albertina, Xavier Reis Magno. Embaixador Austrália e Timor-Leste, Peter Roberts, até tem, em Morro, AstraZeneca, produz a Austrália, no em Morro, não tem aprovação do seu organização saúdi mundial, onde usa a emergência. No ne, o governo Austrália decide, onde turno nação, virgínio, no Timor-Leste, onde ralou vacina contra a pandemia COVID-19. A cidade, AstraZeneca, não tem, produz a Austrália, no povo austráliano, se lhe mostre a vacina iranã, ao reino a Tussum, na vacinação Zeneca, da hulufruci doação iranã e ao lançamento do Ministro de Salve, a semana a semana. A mí se continua, con esse dosagem, você estudou no provisionamento do Ministro de Salve, do Brasil, com o povo pobre, filho adulto, e o amor. Além da minha Ministra Saudia, Odete Maria Freitas Bello, o governo do Timor-Leste de Naram agradece ao governo da Austrália que apoia a ONU e a Mourouk-AstraZeneca para o povo do Timor-Leste. A luta continua lá e a oportunidade de fazer a gente, mas a gente continua a ter esforço, quando a Liga colhia com a vaga e a fua nereja para a tumores da Mourouk-AstraZeneca para o Covid-19. Também, a gente tem que ter esforço e não continua a luta. A gente tem que declarar que o esforço para a prevenção se dá para matar. Também, a gente tem que ter esforço, então, a gente tem que ter esforço, então, a gente tem que ter esforço e não vai conseguir a vacina. Então, a gente tem que ter esforço, e é um momento que a gente tem que ter esforço, e para a rua, a gente tem que ter esforço, e, então, a gente tem que ter esforço e não vai conseguir. Então, a gente tem que ter esforço, o que está... com a pessoa, ou seja, uma cidade. Estou meo convidado pelo Homem de Atagn sommes. E como vistipai, por não sixty, deixou um grande é lindo. Mesmo depois comecei um tempo, para ser humanista. que vivem com doenças, doenças e doenças, o problema de tuberculose, broncite, e o problema é que vocês vivem. Eles podem ser doenças de saúde. Além do lugar em morro em astra-zeneca, os aviões estão em todos os passageiros estrangeiros que podem ser. Napoleão Severo Clementino Maja, XMN.